Hoje a chileza solicitamos ao público presente que não ocupem a área destivada ao desfile das forças de segurança contra as ações militares. Uma salva de palmas à Polícia Militar de Maranhão. Daí o clipe histórico da Polícia Militar de Maranhão. Já se aproximam também as portas-cicletas do primeiro DMT, totalmente contra a Guilherme do Vestido. O primeiro do Votarão de Polícia Militar da Boteária, o primeiro do Votarão de Polícia Militar de Maranhão. O primeiro do Votarão de Polícia Militar de Maranhão. Também temos as criaturas das forças especiais Na camada de operações especiais E o primeiro governo é importante Passar com a camada de operações E sobrevivência em áreas rurais É importante o BTRG Que a grande polícia não está assistindo A cabalaria se destaca com sua ação de presença A rapidez dessa atividade e posição de comandador O primeiro é o presidente Desenvolvido com ele Para a participação social da ECA Que é uma palavra pelo Brasil Que é uma missão de contribuir para o desenvolvimento E o segundo grupo de pessoas portadoras E nas suas cidades especiais Do trabalho da ecografia Viaduras que integram O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro